Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. E o PSL, antigo partido do presidente Bolsonaro, resolveu, mais uma vez, desafiar os seus eleitores, ultrajar todos aqueles que foram responsáveis por colocar esses parlamentares, colocar o PSL no lugar que ele se encontra hoje e, pelo visto, não por muito tempo. Como vocês devem ter visto agora à tarde, saiu a notícia, a decisão, na verdade, de que o diretório do PSL decidiu suspender 15 deputados do partido, entre eles o líder da bancada, que era o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, mais quatro deputados, mais quatro não, perdão, mais 14 deputados, muitos desses deputados envolvidos naquele momento, naquela confusão de tentar defender os interesses do presidente Jair Bolsonaro, enquanto uma ala bivarista tentava simplesmente jogar contra o próprio governo. Então, o governo, o presidente Jair Bolsonaro, que foi responsável por colocar o PSL do tamanho que ele é, acabou sofrendo com decisões absurdas, como orientações erradas do delegado Valdir, orientando para votar com a oposição, isso tudo gerou aquela crise e agora veio a conta. E dentre os deputados que foram punidos, estão as principais punições, além de ser a pena máxima para o líder Eduardo Bolsonaro, também teve aí os mais proeminentes nessa disputa toda, que foram o Bilbo Nunes, do Rio Grande do Sul, o Daniel Silveira, aqui do Rio de Janeiro, Daniel Silveira que teve aquele ato heróico de gravar a conspiração que estava sendo feita na ala bivarista, e só graças ao Daniel Silveira foi possível ao público descobrir como estava sendo tratado o presidente Jair Bolsonaro por parte dos seus então correligionários. Lembra daquele áudio do delegado Valdir chamando o presidente Jair Bolsonaro de vagabundo, e coisas piores, a deputada Daiane Pimentel dizendo que estava tentando fugir do presidente Jair Bolsonaro, enfim, toda aquela canalice foi graças ao Daniel Silveira, inclusive tem uma entrevista aqui no canal onde ele fala sobre isso, a deputada Alê Silva, de Minas Gerais, também tomaram as maiores punições. Esses deputados vão ser suspensos por 12 meses, um ano, com as atividades parlamentares suspensas. E não parou por aí, porque teve aí também o deputado Sanderson, que foi suspenso por 10 meses, e também teve o líder da Câmara, Major Vitor Hugo, e o deputado Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, também pegaram 7 meses. Não parou por aí, deputada Bia Kis, tem uma postura excelente como parlamentar, uma deputada que está brigando muito na CCJ, uma deputada que vem do meio jurídico, que entende do assunto. Então é fundamental ter uma deputada na base aliada, atuando na Comissão de Constituição e Justiça, e os caras vão lá e simplesmente punem a deputada Bia Kis por 7 meses, e na sequência também Carla Zambelli, Felipe Barros e Márcio Labre. O Felipe Barros, inclusive, é um deputado que está atuando muito na famigerada CPMI das fake news, e acabou também sendo suspenso, sendo punido. E também tiveram suspensões aí para o general Girão, Cabo Júnior Amaral, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que também atua na Comissão de Constituição e Justiça, então mais uma baixa aí para a direita, e além de punições menores, como advertências, como Hélio Lopes, o famoso Hélio Negão, Cristo Anieto, Coronel Armando, esses também levaram apenas uma advertência e não ficaram suspentos. O que significa, a partir de agora, a notícia que se tem é que o Eduardo Bolsonaro deixa de ser líder, todos esses deputados que ocupavam cargos em comissões e cargos de liderança, perdem esses cargos. Significa, meus amigos, que agora a CPMI da fake news, por exemplo, que tinha ali deputados brigando para defender os interesses dos apoiadores do presidente Bolsonaro, defender a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, esses deputados vão ficar de fora, como o Felipe Barros, que eu já citei aqui. Eles passam a não ocupar mais. A deputada Bia Kicis, que teve uma atuação muito importante na atuação pela prisão em segunda instância, que eles fizeram, no caso, uma alteração, que faz uma alteração na Constituição, para manter o bandido que foi condenado na segunda instância na cadeia, simplesmente também vai ficar fora, não vai poder atuar. Então, é um estrago gigantesco, simplesmente porque uma ala, alas aí do bivaristas, como, por exemplo, o Bozela, que comemorou muito a decisão. Bozela, quem é de Santos aí, quem é de São Paulo, sabe muito bem quem é a figura. Então, esse sujeito aí está brigando para defender os interesses do partido, enquanto, na verdade, quem sai prejudicado é o presidente Bolsonaro, quem sai prejudicado é o governo. Então, qual é a solução para isso tudo? A solução é simplesmente criar um novo partido o quanto antes. O Aliança pelo Brasil precisa começar a arrecadação das assinaturas o quanto antes, porque senão esses deputados, esses parlamentares, ficarão prejudicados, não poderão atuar de maneira como seus eleitores gostariam, porque eles não terão legitimidade para poder fazer isso, e é um estrago gigantesco. Agora, isso vem justamente em um momento em que o governo está fortalecido. O governo está conseguindo bons resultados, inclusive hoje tivemos o anúncio do crescimento de 0,6% no PIB, da projeção do PIB nesse trimestre, e a perspectiva de o próximo trimestre já fecharmos com bom crescimento, além da projeção de crescimento do PIB de 1%. Então, são números que vão fortalecendo o governo, vão fortalecendo a agenda vencedora, e isso causa muito espanto naqueles que estão obcecados apenas pelo poder pessoal, apenas por fazer prefeituras, apenas por criar cargos e conseguir o poder. Então, é lamentável, lamento muito essa atitude do PSL, e é importantíssimo que os eleitores, que colocaram essas pessoas que hoje atuam deliberadamente contra o presidente Jair Bolsonaro, que essas pessoas cobrem, e cobrem de maneira muito dura, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, pessoas como Joyce Hassmann, pessoas como Bozela, pessoas como Delegado Valdir, Bivá, todos esses aí que estão atuando contra os interesses do presidente Jair Bolsonaro, e não é apenas o interesse do presidente Jair Bolsonaro, porque o presidente Jair Bolsonaro, como liderança, ele representa os anseios da maioria da população brasileira, então são os interesses do Brasil que estão sendo prejudicados, por conta de sabotadores, traidores, pessoas que não têm o mínimo de compromisso com a nossa pátria. E esse tipo de político não pode atuar de maneira livre, eles não podem atuar sem a cobrança das pessoas que colocaram eles naquele lugar. Então, é fundamental, partamos para cima deles, cobrem eles na base, essas pessoas aí, esses deputados, eles voltam para os seus locais, eles têm base eleitoral aí nos seus estados, vão aos aeroportos, cobrem eles, a partir do momento que vocês verem eles nos restaurantes, cobrem esse tipo de atitude, esse tipo de atitude vergonhosa contra o presidente que lidera a nação para uma recuperação nunca antes vista, nos últimos anos, décadas e décadas de estrago, tanto moralmente, tanto na cultura, quanto na economia, e agora pessoas, sabotadores baratos, querendo impedir o crescimento sob a liderança do nosso presidente Bolsonaro. Isso não vai ficar batido, não vai passar batido, vamos ver quais serão os próximos passos da reorganização do PSL. A criação do novo partido possibilita a transferência desses deputados para a outra legenda, caso o partido seja aprovado a tempo. Caso não consiga, poderá realmente criar um prejuízo muito grande ao governo. Então, esperamos aí que possa ter alguma articulação nos bastidores. Inclusive, o governo tem atuado muito bem com articulações, os ministros têm feito um trabalho brilhante nisso, o governo começou um pouco ali no amadorismo, sem ainda ter as manhas de Brasília, mas aos pouquinhos as coisas estão entrando no eixo. Então, essa atitude vergonhosa do PSL poderá sim ser questionada judicialmente, apesar de eles terem alegado que teve o direito ao contraditório. Estão cerceando deputados representantes eleitos por conta do viés ideológico, simplesmente por não quererem deixar de atuar de acordo com a bandeira que foram eleitos. Então, isso cabe sim recurso judicial e espero que todos esses deputados façam. Tem a advogada Karina Kufa, que está ajudando o presidente Jair Bolsonaro nessas questões e eu espero uma resposta muito rápida e muito dura contra esses sabotadores. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, não deixe de verificar os parceiros aqui do canal, como o Instituto Borborema, com vários cursos disponíveis para vocês. E também, se puder ser um apoiador financeiro do canal, primeiro link fixado na descrição e também nos comentários. Também verifique a entrevista da jornalista Thais aqui embaixo, vou deixar fixado no comentário, a entrevista dela com o ministro Weintraub, que falou hoje aqui, exclusividade para o canal, sobre o desempenho dos alunos brasileiros no exame do PISA. Mais um desempenho desfavorável, tosco, ruim. E o ministro falou muito bem, excelente entrevista da Thais. Verifique aqui embaixo, vou deixar aqui no card também no final. Tá legal, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.